Segue uma ilustração aí do filme Rei Leão, desperte seus sonhos, renova-se, assistam aí. Lembra quando Simba vê Mofasa seu pai morrer em uma estourada de Gnu? Ele é herdeiro do trono e seu tio Escar diz a Simba que é culpa dele e aí Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz, esse cara vai nos comer, então vamos convencê-lo que ele não é um leão. Hakuma Matata, vamos viver de qualquer maneira. Aí o leão começa a comer larvas, você lembra disso? O tempo passou e um macaquinho com um cajado, que deveria ser um pastor, chega no ambiente e diz a Simba que ele agora é um leão, mas que ele vive de maneira assoluta. Diz pra Simba, com isso, você é Simba, você é filho de Mofasa, tem um reino te esperando. Ele diz, não, isso é passado, isso não faz parte de mim. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça dele, aí o leão ruge. Por que por mais que tentam convencer você de que você não é o que Deus diz que você é, tem um leão aí dentro de você rungindo. Vocês estão entendendo agora? Você foi alguém que foi chamado pra vencer, desperta. E quando Simba vai beber água no riacho, ele olha pra o riacho e vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do pai. Porque a imagem do pai, que nós devemos refletir. Anda com gente que torce pra você. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São nossas companhias. Mude suas influências. Mude suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda. Muda. Tá na hora de irmos para a nova fase de nossas vidas. Vamos para outra etapa. Ampliando nossas mentes, vivendo novos horizontes, vivendo novas expectativas. Não vai dar pra vivermos um novo, caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que sua mente vá pra outra etapa dessa vida. Fica a dica aí. Um abraço. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Fica a dica aí.